Eu tô nesse lugar que parece uma rosquinha enorme Com uma banda que tem mini violinos E uns enormes Aquele negócio Ai, tem um piano O Sr. Stacks me ensinou muita coisa Ele me deu uma oportunidade tão grande Quando eu estou sob a luz a brilhar O céu da noite eu quero contemplar E eu não tenho medo do teu olhar Quando você sorrindo está Pensava assim Em como alcançar Vejo agora em fim Se realiza Pois olhe pra mim essa oportunidade Tornando-se realidade Sei muito bem que só por sorte não vem Eu tenho que seguir além Além de baixo do foco Em cima do palco Meus sonhos podem ir mais alto Olhe pra mim essa oportunidade E veja minha felicidade Minha oportunidade Minha oportunidade Pensava assim Pensava assim Em como alcançar Em como alcançar Vejo agora em fim Se realiza Se realiza Pois olhe pra mim Essa oportunidade Olhe pra mim essa oportunidade Tornando-se realidade Minha oportunidade Minha oportunidade Eu vou agarrá-la E com vontade Olha a sua acontece Óamente 4 1